Vamos rezar agora, o Terço Libertador de São Beto. Em nome do Pai, do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso. Criador do céu e da terra. Em Jesus Cristo, seu único Filho nosso Senhor. Que foi concebido pelo poder do Espírito Santo. Nasceu da Virgem Maria. Padeceu sob Pôncio Pilatos. Foi crucificado, morto e sepultado. Desceu a mansão dos mortos. Ressuscitou ao terceiro dia. Subiu aos céus. Está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso. De onde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo. Na Santa Igreja Católica. Na comunhão dos santos. Na remissão dos pecados. Na ressurreição da carne. Na vida eterna. Amém. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade. Assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas. Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação. Mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria cheia de graça. O Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria Mãe de Deus. Rogai por nós pecadores. Agora e na hora de nossa morte. Amém. Primeiro mistério. A cruz sagrada seja a minha luz. Não seja o dragão meu guia. Retira-te Satanás. Nunca me aconselhes coisas vãs. É mal o que tu me ofereces. Bebe tu mesmo teu veneno. Afasta-te de mim, Satanás. Pois é em nome do Pai. Do Filho. E do Espírito Santo. Que te expulso de mim. Dos meus pensamentos. Da minha casa. Que o próprio Deus te acorrente. Te jogue para bem longe. Onde a mim nada poderás fazer. Afasta-te de mim, Satanás. Pois é em nome do Pai. Do Filho. E do Espírito Santo. Que te expulso de mim. Dos meus pensamentos. Da minha casa. Que o próprio Deus te acorrente. Te jogue para bem longe. Onde a mim nada poderás fazer. Afasta-te de mim, Satanás. Pois é em nome do Pai. Do Filho. E do Espírito Santo. Que te expulso de mim. Dos meus pensamentos. Da minha casa. Que o próprio Deus te acorrente. Te jogue para bem longe. Onde a mim nada poderás fazer. Afasta-te de mim, Satanás. Pois é em nome do Pai. Do Filho. E do Espírito Santo. Que te expulso de mim. Dos meus pensamentos. Da minha casa. Que o próprio Deus te acorrente. Te jogue para bem longe. Onde a mim nada poderás fazer. Afasta-te de mim, Satanás. Pois é em nome do Pai. Do Filho. E do Espírito Santo. Que te expulso de mim. Dos meus pensamentos. Da minha casa. Afasta-te de mim, Satanás. Que o próprio Deus te acorrente. Te jogue para bem longe. Onde a mim nada poderás fazer. Afasta-te de mim, Satanás. Pois é em nome do Pai. Do Filho. E do Espírito Santo. Que te expulso de mim. Dos meus pensamentos. Da minha casa. Que o próprio Deus te acorrente. Te jogue para bem longe. Onde a mim nada poderás fazer. Afasta-te de mim, Satanás. Pois é em nome do Pai. Do Filho. E do Espírito Santo. Que te expulso de mim. Dos meus pensamentos. Da minha casa. Que o próprio Deus te acorrente. Te jogue para bem longe. Onde a mim nada poderás fazer. Afasta-te de mim, Satanás. Que o próprio Deus te acorrente. Te jogue para bem longe. Onde a mim nada poderás fazer. Afasta-te de mim, Satanás. Que o próprio Deus te acorrente. Te jogue para bem longe. Onde a mim nada poderás fazer. Afasta-te de mim, Satanás. Pois é em nome do Pai. Do Filho. E do Espírito Santo. Que te expulso de mim. Dos meus pensamentos. Da minha casa. Que o próprio Deus te acorrente. Te jogue para bem longe. Onde a mim nada poderás fazer. Segundo mistério. A cruz sagrada seja a minha luz. Não seja o dragão meu guia. Retira-te, Satanás. Nunca me aconselhes coisas vás. É mal o que tu me ofereces. Bebe tu mesmo teu veneno. Afasta-te de mim, Satanás. Pois é em nome do Pai. Do Filho. E do Espírito Santo. Que o próprio Deus te acorrente. Te jogue para bem longe. Onde a mim nada poderás fazer. Afasta-te de mim, Satanás. Pois é em nome do Pai. Do Filho. E do Espírito Santo. Que te expulso de mim. Dos meus pensamentos. Da minha casa. Que o próprio Deus te acorrente. Te jogue para bem longe. Onde a mim nada poderás fazer. Afasta-te de mim, Satanás. Pois é em nome do Pai. Do Filho. E do Espírito Santo. Que te expulso de mim. Dos meus pensamentos. Da minha casa. Afasta-te de mim, Satanás. Que o próprio Deus te acorrente. Te jogue para bem longe. Onde a mim nada poderás fazer. Afasta-te de mim, Satanás. Pois é em nome do Pai. Do Filho. E do Espírito Santo. Que te expulso de mim. Dos meus pensamentos. Que o próprio Deus te acorrente. Te jogue para bem longe. Onde a mim nada poderás fazer. Afasta-te de mim, Satanás. Pois é em nome do Pai. Do Filho. E do Espírito Santo. Que te expulso de mim. Dos meus pensamentos. Da minha casa. Afasta-te de mim, Satanás. Que o próprio Deus te acorrente. Te jogue para bem longe. Onde a mim nada poderás fazer. Afasta-te de mim, Satanás. Pois é em nome do Pai. Do Filho. E do Espírito Santo. Que te expulso de mim. Dos meus pensamentos. Que o próprio Deus te acorrente. Te jogue para bem longe. Onde a mim nada poderás fazer. Afasta-te de mim, Satanás. Pois é em nome do Pai. Do Filho. E do Espírito Santo. Que te expulso de mim. Dos meus pensamentos. Da minha casa. Que o próprio Deus te acorrente. Te jogue para bem longe. Onde a mim nada poderás fazer. Afasta-te de mim, Satanás. Pois é em nome do Pai. Do Filho. E do Espírito Santo. Que te expulso de mim. Dos meus pensamentos. Da minha casa. Que o próprio Deus te acorrente. Te jogue para bem longe. Onde a mim nada poderás fazer. Afasta-te de mim, Satanás. Pois é em nome do Pai. Do Filho. E do Espírito Santo. Que te expulso de mim. Dos meus pensamentos. Da minha casa. Que o próprio Deus te acorrente. Te jogue para bem longe. Onde a mim nada poderás fazer. Afasta-te de mim, Satanás. Pois é em nome do Pai. Do Filho. E do Espírito Santo. Que te expulso de mim. Dos meus pensamentos. Da minha casa. Que o próprio Deus te acorrente. Te jogue para bem longe. Onde a mim nada poderás fazer. Terceiro mistério. A cruz sagrada seja a minha luz. Não seja o dragão meu guia. Retira-te, Satanás. Nunca me aconselhes coisas vás. É mal o que tu me ofereces. Bebe tu mesmo teu veneno. Afasta-te de mim, Satanás. Afasta-te de mim, Satanás. Pois é em nome do Pai. Do Filho. E do Espírito Santo. Que te expulso de mim. Dos meus pensamentos. Da minha casa. Afasta-te de mim, Satanás. Que o próprio Deus te acorrente. Te jogue para bem longe. Onde a mim nada poderás fazer. Afasta-te de mim, Satanás. Pois é em nome do Pai. Do Filho. E do Espírito Santo. Que te expulso de mim. Dos meus pensamentos. Da minha casa. Afasta-te de mim, Satanás. Que o próprio Deus te acorrente. Te jogue para bem longe. Onde a mim nada poderás fazer. Afasta-te de mim, Satanás. Pois é em nome do Pai. Do Filho. E do Espírito Santo. Que te expulso de mim. Dos meus pensamentos. Da minha casa. Afasta-te de mim, Satanás. Que o próprio Deus te acorrente. Te jogue para bem longe. Onde a mim nada poderás fazer. Afasta-te de mim, Satanás. Pois é em nome do Pai. Do Filho. E do Espírito Santo. Que te expulso de mim. Dos meus pensamentos. Da minha casa. Afasta-te de mim, Satanás. Que o próprio Deus te acorrente. Te jogue para bem longe. Onde a mim nada poderás fazer. Afasta-te de mim, Satanás. Que o próprio Deus te acorrente. Te jogue para bem longe. Onde a mim nada poderás fazer. Afasta-te de mim, Satanás. Pois é em nome do Pai. Do Filho. E do Espírito Santo. Que te expulso de mim. Dos meus pensamentos. Da minha casa. Que o próprio Deus te acorrente. Te jogue para bem longe. Onde a mim nada poderás fazer. Afasta-te de mim, Satanás. Pois é em nome do Pai. Do Filho. E do Espírito Santo. Que te expulso de mim. Dos meus pensamentos. Da minha casa. Que o próprio Deus te acorrente. Te jogue para bem longe. Onde a mim nada poderás fazer. Afasta-te de mim, Satanás. Pois é em nome do Pai. Do Filho. E do Espírito Santo. Que te expulso de mim. Dos meus pensamentos. Da minha casa. Que o próprio Deus te acorrente. Te jogue para bem longe. Onde a mim nada poderás fazer. Afasta-te de mim, Satanás. Pois é em nome do Pai. Do Filho. E do Espírito Santo. Que te expulso de mim. Dos meus pensamentos. Da minha casa. Que o próprio Deus te acorrente. Te jogue para bem longe. Onde a mim nada poderás fazer. Afasta-te de mim, Satanás. Pois é em nome do Pai. Do Filho. E do Espírito Santo. Que te expulso de mim. Dos meus pensamentos. Da minha casa. Que o próprio Deus te acorrente. Te jogue para bem longe. Onde a mim nada poderás fazer. Quarto Mistério. A cruz sagrada seja a minha luz. Não seja o dragão meu guia. Retira-te, Satanás. Nunca me aconselhes coisas vãs. É mal o que tu me ofereces. Bebe tu mesmo teu veneno. Afasta-te de mim, Satanás. Afasta-te de mim, Satanás. Pois é em nome do Pai. Do Filho. E do Espírito Santo. Que te expulso de mim. Dos meus pensamentos. Da minha casa. Que o próprio Deus te acorrente. Te jogue para bem longe. Onde a mim nada poderás fazer. Afasta-te de mim, Satanás. Pois é em nome do Pai. Do Filho. E do Espírito Santo. Que te expulso de mim. Dos meus pensamentos. Da minha casa. Que o próprio Deus te acorrente. Te jogue para bem longe. Onde a mim nada poderás fazer. Afasta-te de mim, Satanás. Pois é em nome do Pai. Do Filho. E do Espírito Santo. Que te expulso de mim. Dos meus pensamentos. Da minha casa. Que o próprio Deus te acorrente. Te jogue para bem longe. Onde a mim nada poderás fazer. Afasta-te de mim, Satanás. Pois é em nome do Pai. Do Filho. E do Espírito Santo. Que te expulso de mim. Dos meus pensamentos. Da minha casa. Que o próprio Deus te acorrente. Te jogue para bem longe. Onde a mim nada poderás fazer. Afasta-te de mim, Satanás. Pois é em nome do Pai. Do Filho. E do Espírito Santo. Que te expulso de mim. Dos meus pensamentos. Da minha casa. Que o próprio Deus te acorrente. Te jogue para bem longe. Onde a mim nada poderás fazer. Afasta-te de mim, Satanás. Pois é em nome do Pai. Do Filho. E do Espírito Santo. Que te expulso de mim. Dos meus pensamentos. Da minha casa. Que o próprio Deus te acorrente. Te jogue para bem longe. Onde a mim nada poderás fazer. Afasta-te de mim, Satanás. Pois é em nome do Pai. Do Filho. E do Espírito Santo. Que te expulso de mim. Dos meus pensamentos. Da minha casa. Que o próprio Deus te acorrente. Te jogue para bem longe. Onde a mim nada poderás fazer. Afasta-te de mim, Satanás. Pois é em nome do Pai. Do Filho. E do Espírito Santo. Que te expulso de mim. Dos meus pensamentos. Da minha casa. Que o próprio Deus te acorrente. Te jogue para bem longe. Onde a mim nada poderás fazer. Afasta-te de mim, Satanás. Pois é em nome do Pai. Do Filho. E do Espírito Santo. Que te expulso de mim. Dos meus pensamentos. Da minha casa. Que o próprio Deus te acorrente. Te jogue para bem longe. Onde a mim nada poderás fazer. Afasta-te de mim, Satanás. Pois é em nome do Pai. Do Filho. E do Espírito Santo. Que te expulso de mim. Dos meus pensamentos. Da minha casa. Que o próprio Deus te acorrente. Te jogue para bem longe. Onde a mim nada poderás fazer. Quinto Mistério. A cruz sagrada seja a minha luz. Não seja o dragão meu guia. Retira-te, Satanás. Nunca me aconselhes coisas vãs. É mal o que tu me ofereces. Bebe tu mesmo teu veneno. Afasta-te de mim, Satanás. Afasta-te de mim, Satanás. Pois é em nome do Pai. Do Filho. E do Espírito Santo. Que te expulso de mim. Dos meus pensamentos. Da minha casa. Afasta-te de mim, Satanás. Que o próprio Deus te acorrente. Te jogue para bem longe. Onde a mim nada poderás fazer. Afasta-te de mim, Satanás. Que te expulso de mim, Satanás. Que te expulso de mim. Dos meus pensamentos. Da minha casa. Que o próprio Deus te acorrente. Te jogue para bem longe. Onde a mim nada poderás fazer. Afasta-te de mim, Satanás. Pois é em nome do Pai. Do Filho. E do Espírito Santo. Que te expulso de mim. Dos meus pensamentos. Da minha casa. Que o próprio Deus te acorrente. Te jogue para bem longe. Onde a mim nada poderás fazer. Afasta-te de mim, Satanás. Pois é em nome do Pai. Do Filho. E do Espírito Santo. Que te expulso de mim. Dos meus pensamentos. Da minha casa. Que o próprio Deus te acorrente. Te jogue para bem longe. Onde a mim nada poderás fazer. Afasta-te de mim, Satanás. Pois é em nome do Pai. Do Filho. E do Espírito Santo. Que te expulso de mim. Dos meus pensamentos. Da minha casa. Afasta-te de mim, Satanás. Que o próprio Deus te acorrente. Te jogue para bem longe. Onde a mim nada poderás fazer. Afasta-te de mim, Satanás. Pois é em nome do Pai. Do Filho. E do Espírito Santo. Que te expulso de mim. Dos meus pensamentos. Da minha casa. Que o próprio Deus te acorrente. Te jogue para bem longe. Onde a mim nada poderás fazer. Afasta-te de mim, Satanás. Que o próprio Deus te acorrente. Que o próprio Deus te acorrente. Te jogue para bem longe. Onde a mim nada poderás fazer. Afasta-te de mim, Satanás. Que o próprio Deus te acorrente. Te jogue para bem longe. Onde a mim nada poderás fazer. Afasta-te de mim, Satanás. Que o próprio Deus te acorrente. Te jogue para bem longe. Onde a mim nada poderás fazer. Afasta-te de mim, Satanás. Que o próprio Deus te acorrente. Te jogue para bem longe. Onde a mim nada poderás fazer. Salve Rainha Mãe de Misericórdia. Vida, doçura e esperança nossa salve. A vós bradamos, os degredados filhos de Eva. A vós suspiramos. Gemendo e chorando neste vale de lágrimas. E é pois, advogada nossa. Esses vossos olhos misericordiosos. A nós vouvei. E depois desse desterro. Mostrai-nos Jesus, bendito fruto do vosso ventre. Ó clemente. Ó piedosa. Ó doce sempre Virgem Maria. Rogai por nós Santa Mãe de Deus. Para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. 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 Senhora Mãe da Igreja Sei que Tu desejas Que Teu Filho seja Meu único Senhor Senhora tão orante Eu sou tão inconstante Me acolhe nesse instante Me ajude a não cair Eu colo Preciso dele para me expulsar Me aqueça, esqueça Que eu não sei Te amar Que eu não sei Te amar Eu curto Ouça Ele agora me envolver Quero aprender a obedecer A ser o que Deus quer A ser o que Deus quer Minha Mãe Mãe de Deus Bendita entre as mulheres Bendita entre as mulheres Minha Mãe Mãe de Deus Bendita entre as mulheres Bendita entre as mulheres Bendita entre as mulheres Mãe de Deus Perdita entre as mulheres Mãe de Deus Mãe Mãe envio A seguir, eu colo, preciso dele para descansar, me aqueça, esqueça, que eu não sei te amar, que eu não sei te amar, que eu volto, possa ele agora me envolver, quero aprender a obedecer, a ser o que Deus quer, a ser o que Deus quer, minha mãe, mãe de Deus, bendita entre as mulheres, bendita entre as mulheres, minha mãe, mãe de Deus, bendita entre as mulheres, bendita entre as mulheres. O Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Primeiro Mistério A cruz sagrada seja a minha luz, não seja o dragão meu guia, retira-te Satanás, nunca me aconselhes coisas vãs, é mal o que tu me ofereces, bebe tu mesmo teu veneno. Afasta-te de mim, Satanás, pois é em nome do Pai, do Filho, e do Espírito Santo, que te expulso de mim, dos meus pensamentos, da minha casa. Que o próprio Deus te acorrente, te jogue para bem longe, onde a mim nada poderás fazer. Desceu a mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade. Assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas. Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação. Mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria cheia de graça, do Filho, e do Espírito Santo, que te expulso de mim, dos meus pensamentos, da minha casa. Que o próprio Deus te acorrente, te jogue para bem longe, onde a mim nada poderás fazer. Afasta-te de mim, Satanás. Pois é em nome do Pai, do Filho, e do Espírito Santo, que te expulso de mim, dos meus pensamentos, da minha casa. Que o próprio Deus te acorrente, te jogue para bem longe, onde a mim nada poderás fazer. Afasta-te de mim, Satanás. Pois é em nome do Pai, do Filho, e do Espírito Santo, que te expulso de mim, dos meus pensamentos, da minha casa. Que o próprio Deus te acorrente, te jogue para bem longe, onde a mim nada poderás fazer. Afasta-te de mim, Satanás. Pois é em nome do Pai, do Filho, e do Espírito Santo, que te expulso de mim, dos meus pensamentos, da minha casa. Vamos rezar agora, o Terço Libertador de São Beto. Em nome do Pai, do Filho, e do Espírito Santo, amém. Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do Céu e da Terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor. Que foi concebido pelo poder do Espírito Santo. Nasceu da Virgem Maria. Padeceu sob Pôncio Pilatos. Foi crucificado, morto e sepultado. Afasta-te de mim, Satanás. Pois é em nome do Pai, do Filho, e do Espírito Santo, que te expulso de mim, dos meus pensamentos, da minha casa. Que o próprio Deus te acorrente, te jogue para bem longe, onde a mim nada poderás fazer. Afasta-te de mim, Satanás. Pois é em nome do Pai, do Filho, e do Espírito Santo, que te expulso de mim, dos meus pensamentos, da minha casa. Que o próprio Deus te acorrente, te jogue para bem longe, onde a mim nada poderás fazer. Afasta-te de mim, Satanás. Pois é em nome do Pai, do Filho, e do Espírito Santo, que te expulso de mim, dos meus pensamentos, da minha casa. Que o próprio Deus te acorrente, te jogue para bem longe, onde a mim nada poderás fazer. Afasta-te de mim, Satanás. Pois é em nome do Pai.